O governo se dá com a atenção máxima para a deficiência psicosocial e Timor-Leste. O governo se dá com a deficiência psicosocial e Timor-Leste, o governo se dá com a deficiência psicosocial e Timor-Leste. O governo se dá com a deficiência psicosocial e Timor-Leste. O governo se dá com a deficiência psicosocial e Timor-Leste. O governo se dá com a deficiência psicosocial e Timor-Leste, o governo se dá com a deficiência psicosocial e Timor-Leste. que o ministro competente ou prioridade de deficiência psicososial se tornando-se em uma outra matem. O ministro competente, o ministro competente,